Carolzinha, trago notícias diretamente dos bastidores do time Mr. Shake pra você. Lega de ser mentiroso que tu não trabalha com notícias, tu trabalha com fofoca. Tu trabalha com fofoca. Olha só, eu aumento, mas não invento, tá, minha filha? Eu tenho um contato infiltrado lá dentro do time. E, assim, parece que a situação tá meio complicada lá pra você. Ô, Regineu, Regineu, você tá viajando? Olha só, essa menina não é o Ronaldinho, mas ele é um fenômeno. É, mas parece que não é isso que a diretoria acha lá, não, entendeu? Inclusive, esse meu amigo falou que ouviu com todas as letras que eles querem tirar a meio de campo. Eu falei! Eu cantei a pedra, eu falei pra tu. Quem não fargou, leva. Não tô acreditando nisso, gente. Não, calma, calma. Ô, Regineu, bora lá logo pra gente tentar descobrir isso. Não, não adianta. Não adianta porque agora eles estão lá comemorando a vitória e ninguém vai ouvir nada. Mas eu, ó, prometo que qualquer coisa que eu descobrir, eu venho aqui e conto imediatamente. Peraí, gente. Isso daí dá um documentário. É claro que sim. Carolzinha, a estrela que tombou. Acho que isso aí já rolou, né? Isso aí já teve, já teve. Vamos fazer o seguinte, então. Eu acho que eu concordo, concordo. Carolzinha, tá muito cedo pra fazer um documentário sobre a sua vida. Vamos deixar pra uma próxima oportunidade, entendeu? Aí você procura e a gente segue o barco. Eu tô acreditando. Volta aqui, Lacrae. Você é muito cara de pau, hein? Já desistiu da garota? Não. Olha aqui, meu amor. Logo, logo, ela vai entrar numa peneira e vai entrar num time muito melhor do que Mr. Shake, tá bom? O que que é isso, dona Jo? Me admira a senhora, pessoal. Eu tenho certeza que ela vai entrar numa peneira, vai entrar num time muito melhor, entendeu? Aí quando esse dia chegar, vocês me contactam, mandam um e-mail, entendeu? É, 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 é... Lacradirector... Arroba interesseiro.com.br Faça daqui! Sai! Sai voado! Eu, hein? Gente, calma. Calma, meninas. Vocês estão nervosas. Eu acho que eu tenho uma solução aqui. Se a gente arrumar aí um... Faz-me-ri lá pra esse meu amigo que tá infiltrado lá, a gente consegue manter Carolzinha no time. Não, me recusa. Eu não preciso disso, não. Carolzinha, esta menina que está aqui tem tudo pra passar na próxima peneira pra um time muito melhor. Não é não? Já disse isso mil vezes. É, e agora a gente vai sair que a gente vai treinar, porque é só o treino pra me distrair. Então vamos. Licença. Vai, Cuma, vai! Olha o que tá te dizendo. Acalma ela, Cuma. Eu sou solteiro de medo. Eu tô só trazido, eu tô informando. Meu Deus. Cuma, dá nele. Cuma, dá nele sim. Mas eu, o que que eu tenho a ver com isso? Fato de honestidade, que é isso? Eu sou solteiro propondo. Eu, hein. Chega aqui. Baixo, deixa baixinho. Chega aqui, deixa baixo. Fala baixo, fala baixo e miudinho. Tá me entendendo? Que nem quem? Que nem eu. Tereza, você falando baixinho pode cantar sem microfone no Maracanã. Já te mandaria merda hoje? Não. Então vai. Fala com você aqui, Regineu. Vai, vai. Fala aí. Liga pro teu colega e fala com ele que Terezão, a madia dela, vai pagar, vai dar o farmiria, vai pagar pra ela poder entrar no jeito. Mas pera aí. Tereza, a menina, você viu como é que ela ficou? Ela não quer, ela não quer isso. É, tem que saber no que manda nela, só eu, Regineu. Quem manda, só eu. Ele. Fala com ele que eu vou pagar, eu vou lá dentro de está aí ela enrolar ela. Tá bom, tá. Fala aí, Regineu. Vou ligar. Eu vou ligar aqui pro meu amigo, pra deixar. Fala abaixo. Alô? Fala amigo, tudo bom? Oi? Ferdinando? Ih, rapaz, eu te liguei. É, não, não. Eu fui ligar aqui pro meu amigo, eu acabei te ligando. Pô, errado. Foi? Você tá... Você tá onde? Que barulheira é essa de homem aí atrás? Desligou.